Momento este de memória, de homenagem e de gratidão. De memória àqueles que foram pioneiros naquilo que é a grande obra da equitação militar. O Coronel Carlos Costa, que eu tive a honra de conhecer, primeiro criança, eu, e depois adolescente, no final dos anos 50 e durante a década de 60. Aqueles que não pude conhecer, mas conhecemos na história, e que foram homenageados os pioneiros de Paris, de Berlim e de Londres. Todos os cavaleiros que aqui estão, de várias e numerosas e significativas gerações. Para todos eles vai, naturalmente, a nossa memória, por esse passado que enumerece o exército português e Portugal. Mas também homenagem e gratidão. Homenagem e gratidão à Escola Portuguesa de Arte Equestre, que é herdeira de um passado secular, vindo do século XVIII e começo do século XIX, e que comemora, no próximo dia 12 de setembro, 45 anos de história recente. Pois, no dia 12 de setembro, tenciono estar convosco na vossa casa para vos condecorar pela primeira vez em nome do Estado português. É merecido, é justo, é uma honra para Portugal. E hoje, e hoje que aqui estamos, na casa da reprise da Escola de Máfra, como não evocar os 75 anos, um pouco mais, 76 anos, mas a partir da primeira apresentação, 75 anos dedicados também à Arte Equestre, à Equitação Militar, ao Prestígio das Forças Armadas e de Portugal. E a vós não tenho de esperar pelo dia 12 de setembro. A vós condecorro já hoje, entregando-vos as insígnias da Ordem do Infante, Dom Henrique, como sinal da homenagem e da gratidão de todos os portugueses.